Elivaldo, no ponto de vista a gente vai destacar o orçamento do Estado para 2019. Nádia, o relator da lei orçamentária, o deputado Nerinho, já está trabalhando na elaboração do seu relatório. Agora que já passaram as eleições, segundo tudo, enfim, essa matéria deve tramitar com maior celeridade na Assembleia Legislativa, com as audiências públicas e principalmente os encontros com representantes dos poderes, principalmente o judiciário. Bom, o que vai acontecer? O governo tem mobilizado a sua base aliada, os grandes partidos, como o PP e o PMDB, no sentido de apoiar um corte drástico de despesas, de apertar o cinto, enfim, com relação à situação financeira do Estado. Pois bem, essa situação pode também repercutir na elaboração do orçamento. Inclusive, com extinções de coordenadorias, redução de secretarias, isso a princípio, segundo o relator Nerinho, não implica nas dotações orçamentárias de custeios para essas pastas hoje existentes. Porque mesmo com as extinções, Nádia, isso vai acontecer o seguinte, os recursos passariam para as instituições que vão agregar esses órgãos que serão extintos. Como, por exemplo, já é dado como certo a extinção de toda a estrutura das coordenadorias do Estado do Piauí. Então, extinguindo as coordenadorias, esses recursos orçamentários que seriam destinados para ela vão para os órgãos que agregarão as atribuições dessas pastas. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Nádia, por falar ainda em finanças, repercutiu bastante a declaração do secretário de Fazenda do Estado, Rafael Fonteles, ontem aqui ao Jornal do Piauí, onde ele sinalizou para dificuldades extremas no Tesouro Estadual, a ponto de ameaçar, inclusive, o pagamento da folha de pessoal, como, por exemplo, a segunda parcela do 13º salário. Pois bem, hoje, as emendas de deputados estaduais, as emendas parlamentares ao orçamento que está no exercício, já na fase final, estão sendo contingenciadas pelo governo, até mesmo as emendas chamadas impositivas, que teriam, por lei, a necessidade de liberação. Esse contingenciamento significa o quê? A não liberação. Motivo? Prioridade total, plena, absoluta, para arrecadar o que for possível para arcar com as despesas com o pessoal. Então, não só as folhas de novembro e dezembro, como também a segunda parcela do 13º salário do servidor público estadual, que o prejuízo não é só para o servidor, é também para a economia do Estado. Uma situação que ninguém deseja, mas que bateu as portas do Palácio de Cana. Pois é, muita situação difícil, Brasil afora, temos pelo menos quatro estados que terão extrema dificuldade de pagar o 13º salário, comprometendo cerca de um milhão e meio de servidores públicos estaduais, como destacavam ontem no Cidade Verde.com o jornalista Fenelon Rocha. O Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro são quatro estados com extremas dificuldades, inclusive que já vêm aí com salários atrasados e parcelamentos de salário há algum tempo. E sobre essa entrevista do secretário Rafael Fonteles, aqui à TV Cidade Verde, ao Jornal do Piauí, dá destaque aqui no Cidade Verde.com, inclusive você pode assistir ao vídeo na íntegra dessa entrevista concedida ontem aqui, ao Joelson e também ao Elivaldo Barbosa no Jornal do Piauí. E outro detalhe, Nádia, só para encerrar, essa informação nem o secretário Rafael Fonteles repassou ontem na sua entrevista, mas já está em estudo no Palácio de Carnac a possibilidade de parcelamento da segunda parcela do 13º salário. Só falta decisão.